Olá, essa é a aula do curso Mock de Arduino sobre sensores e entradas de I.O. Hoje falaremos sobre comandos Digital Reach, Analog Reach e Pulsing, além de sensores infravermelho e de luz. Agora que nós já vimos como usar o Arduino para se comunicar com o computador, acionar LEDs e motores, vamos para o outro lado, ver como o Arduino pode perceber o mundo ao seu redor. Nós fazemos isso por meio de sensores, como esse, por exemplo. Equipamentos que dêem certas características e os traduzem em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são processados eletronicamente pela nossa placa. Um sensor é um transdutor, ou seja, um tradutor de um sinal físico e um sinal de outro tipo. No nosso caso, um sinal elétrico. Já usamos motões para sinalizar entradas e saídas para a placa. Agora, chegou a vez de usarmos sensores. Um sensor muito utilizado como detector de obstáculos é o sensor infravermelho. Ele detecta radiação infravermelha, que está abaixo do espectro visível. E é muito usado como sensor de presença em alarmes e para luzes automáticas. Um sensor de infravermelho é capaz de nos dizer, por meio de um sinal elétrico, se temos uma certa quantidade desta radiação sobre ele. Construímos um pequeno circuito, como você pode ver na imagem. Este circuito é composto de um fotodiodo infravermelho, um componente que emite luz infravermelha. Está aqui. E um fototransistor infravermelho. Um componente que, como um botão, codunz corrente, caso seja iluminado, com uma radiação infravermelha. Seu funcionamento também é bem simples. Ele envia uma onda de luz infravermelha. E quando algum obstáculo é colocado em frente ao sensor, o sinal infravermelho é interrompido. Para este receptor, quando isso acontece, o pino de saída out, o fio laranja, é colocado em nível baixo zero, que podemos ler através do comando digital read. Quando é lido isso, e o Arduino reconhece que está sendo interrompido o sinal, ele liga o LED vermelho. Sinal interrompido, LED aceso. Agora vamos explicar o código que estamos utilizando para fazer funcionar o circuito que montamos. Aqui em cima, temos a declaração das variáveis e dos pinos que vamos utilizar. Declaramos o pino para o LED vermelho, que é o 5. Declaramos o pino para o sensor, o pino 9. E temos uma variável chamada estado do sensor, para sabermos quando será interrompido o sinal. Temos o fio laranja conectado no receptor e no pino 9. Temos o fio azul conectado no pino 5 e no LED, como está no programa. Temos a declaração do serial begin, para podemos utilizar o serial monitor. Aqui temos o pin sensor. Declaramos o sensor como uma entrada, para receber o sinal. E definimos o pino do LED como uma saída, para ligarmos ou desligarmos, conforme for interrompido o sinal. Temos serial print, utilizado apenas para iniciar o programa. No void loop, temos o estado do sensor, a variável que declaramos lá em cima. Essa variável nada mais é do que a leitura do pino do sensor. E aqui temos uma condição bem básica, um if e um else, que é para testar esse estado. Se o pino se encontra com zero, ou seja, ele está recebendo o sinal infravermelho, mantém o LED apagado. Escreve no LED zero, mantendo o apagado. Caso essa condição não seja feita, nós temos um no estado do sensor. Assim, teremos o else. E vamos escrever high no LED, ou seja, ligaremos o LED, indicando que o sinal foi interrompido. Além disso, temos um serial print para mostrar na tela que o sinal foi interrompido. E um delay apenas para diminuir a velocidade em que esse sinal está sendo mostrado. Fora do laço, temos um serial print indicando qual é o estado do sensor. ou seja, se ele está recebendo zero ou se ele está recebendo um. No circuito, podemos ver o emissor e o receptor. Usamos alguns resistores, só por precaução. O fio deve ser conectado, obviamente, no receptor. E quando o sinal for interrompido, o LED será aceso, como visto no programa. Para confirmarmos o que o programa está mostrando, podemos entrar no serial monitor. está aparecendo um pouco rápido as informações, mas podemos ver que o serial print estado do sensor que colocamos fora do laço está recebendo zero. Ou seja, o receptor está recebendo o sinal infravermelho. Agora vamos interromper e ver o que acontece. O programa indica que o sinal foi interrompido e ele recebe um. Justamente, esse um indica que o sinal foi interrompido, pois ele é a condição do laço. Nem sempre uma leitura de um sensor, como nível alto ou baixo, será suficiente. Algumas vezes, vamos precisar de uma leitura variável, que nos dê um valor para uma grandeza física, como temperatura, por exemplo. Nesses casos, o Arduino possui entradas analógicas, marcadas com a letra A. Essas leem uma tensão de 0 a 5 volts e convertem em um número de 0 a 1023, o que caracteriza 10 bits de precisão. Vamos construir um pequeno circuito, então. Este é um LDR, uma resistência dependente de luz. Se nos lembrarmos da equação V igual a R vezes I, podemos dizer que esse resistor deixa passar uma quantidade de corrente depende da luz que incide sobre ele. Vamos construir o seguinte circuito. Temos um LDR de 50.000 ohms ligado em série, com uma resistência de 10.000 ohms. Ligamos a porta do Arduino entre as duas resistências. Um lado do circuito é ligado em 5 volts e o outro lado ligado no ground. Aqui temos o programa que é um LDR de 50.000 ohms. No VODLOOP, temos a variável valor sendo declarado como uma leitura da entrada 0 e temos aqui um print do valor que vai ser essa entrada recebida no A0. Nós vamos imprimir aqui um valor de 0 a 1023, como já havíamos falado. Um delay para conseguimos enxergar melhor no serial monitor o que está acontecendo. vamos abrir o serial monitor. Já estamos recebendo a entrada. Se nós taparmos o sensor vamos observar que o número, os números que vão aparecer ali estão na casa de 400. Seria a claridade. um número baixo significa que está mais escuro e que tem menos claridade. Agora, se pegarmos uma lanterna de telefone e colocarmos em cima do sensor, os valores vão para perto de mil. Cerca de 600 a mais do que estava antes. Esses valores indicam que a claridade é maior. agora nós invertemos o GND e os 5V. Ao invés de estar ligado os 5V diretamente no sensor, agora nós ligamos ele no resistor e agora nós invertemos o circuito. Nós vamos observar que os valores também vão mudar. Agora, quando nós tapamos o sensor, ou seja, deixamos o ambiente mais escuro, os valores se aproximarão mais de 1023. e quando incidirmos uma luz maior sobre ele, nós teremos valores perto de zero. É importante observar isso na hora que você for fazer alguma leitura. Você já deve ter notado um problema nos nossos programas. A leitura dos sensores ocorre ao mesmo tempo em que um programa está rodando. Isso pode gerar alguns problemas, principalmente se quisermos medir o tempo em que um sensor recebeu um sinal. Para resolver isso, o Arduino possui um comando chamado Pulse In. Ele lê quanto tempo uma porta do Arduino está recebendo o sinal. E isso ocorre independente dos comandos do nosso programa. Ficou confuso? Vamos mostrar um pequeno exemplo a seguir. Este circuito é um sensor infravermelho já pronto e é um detector de obstáculos usado em diversos experimentos de robótica. Ele funciona por reflexão. Simplesmente emite uma luz infravermelha que é refletida nos obstáculos para ser lida pelo receptor. Vamos usar o Arduino para calcular quanto tempo um obstáculo ficou na frente do sensor. Aqui temos um emissor, um receptor. Basta que tenha um obstáculo para ser refletido e o emissor receber o sinal. Podemos ver que este sensor já possui uma lâmpada que indica quando há um obstáculo. Aqui no canto você pode ver ela acendendo. Mas o nosso programa é para saber qual foi a duração que este obstáculo ficou interrompendo o sinal. Mas o nosso programa é para saber a duração em que o obstáculo ficou na frente do sensor. Aqui temos o programa. Primeiro declaramos uma variável iniciando ela como zero. No setup iniciamos o processo do serial e imprimimos o início do teste. No void loop declaramos que a duração é igual ao pulsinho 9 low. Ou seja, o que o pulsinho vai fazer? Ele vai medir o tempo em que a entrada da porta 9 esteja no nível baixo, no nível lógico 0 ou low. Importante sabemos que o pulsinho mede no máximo 1 segundo e a sua medida é em microsegundos. Nessa condição temos um tratamento de software para ruídos na movimentação. Pois às vezes ao o obstáculo se aproximar do sensor nós podemos ter oscilações dizendo que teve e não teve um movimento detectado. já veremos isso melhor a seguir. Aqui temos as mensagens indicando que o movimento foi detectado e a duração em microsegundos como já foi comentado. O delay serve apenas para facilitar a leitura. Vamos abrir o serial monitor teste iniciado colocamos um obstáculo na frente 600.520 Isso é 0,6 segundos pois a medida é microsegundos. Cada vez que interrompemos 924.000 muito perto de 1 segundo. Obviamente as medidas não são perfeitas mas dependendo do tratamento que fizermos no programa podemos ter medidas satisfatórias. Depende muito do seu programa. Vou fazer uma rápida demonstração do que acontece se nós tiramos esse IF. Mais por questão de curiosidade. O upload feito seria o monitor aberto. Já podemos ver que está ocorrendo oscilações. Ele vai ficar imprimindo obviamente porque nós tiramos o laço mas quando nós colocamos as medidas são bem precisas. Temos 221 215 portanto eu recomendo que você coloque uma condição a que colocamos para ter medidas mais exatas. Nessa aula vimos três comandos de entrada da placa Arduino. Digital Read que desce a tensão em uma porta da placa Analog Read que converte um sinal elétrico em um número de 0 a 1023 Pulse In que é um timer de quanto tempo uma porta recebeu um sinal independente do que o programa estiver executando. Sensores são parte integral de qualquer robô mas fique atento eles possuem precisões dos mais diversos tipos e sempre é bom lidar com margens para erros.